O Leva Eu, minha saudade, eu também quero ir Minha saudade, quando chego no Engenvelho, eu não quero mais sair Hoje, a antiga quadra do Leva Eu é uma pequena vila onde mora a dona Jaci e os filhos e netos E a dona Jaci, que já gastou muitas sandálias sambando neste chão, quem conta o resto da história Era gostoso demais, a ave maria, a gente chegava ali, não tinha condições de ficar em pé, tinha que se sacudir Essa sacudida que a dona Jaci fala e faz é de dar inveja a qualquer um A paradinha, o gingado, o sapateado é a marca registrada da Bahia Uma terra que reverencia o samba Até as festas sagradas, como a de Nossa Senhora da Boa Morte, terminam em samba O ritmo foi crescendo e ganhando outros elementos Criativos, os músicos foram fazendo experiências Gostava uma conversa e mesa de barcos vizinhos Uma batida na garrafa de cerveja e a música ia crescendo Até tomar cor Foi assim que surgiu, nos anos 80, um dos mais importantes grupos de samba da Bahia O gera samba do compadre Washington e do irmão dele, Branca de Mar Aquele swingão assim, tá com... Aí eu ia embora, eu tinha metido ele aí, metido a gera samba, todos os blocos carnavalescos daqui Todo mundo ia nesse embalo aí que juntava o samba da Bahia com o swingão de Rádio Benjó E tudo ficava gostoso Todo domingo, gera samba lá tá fundo, cruz e vermelha no Campo Grande Mulheres e homens dançavam ao som daquela batida até então desconhecida Na mesma época, a Bahia era sacudida por um outro ritmo Surgia o samba reggae Mestre Neguinho do samba começou a observar no Ileayê um jeito diferente de dançar Quando eu via aquelas coroas, 60, 70 anos dançando Aquilo ia me inspirando, a maneira que ela mudava o espaço E eu ia fazendo isso no tambor A inspiração surgiu no Ileayê, mas foi no Lodun que ganhou força Neguinho do samba foi embalando multidões na Bahia e no mundo O músico Paul Simon veio beber na fonte inspiradora do Pelourinho E mais, levou ao Central Park de Nova York a batida do Lodun Michael Jackson se rendeu também no Pelourão ao samba reggae E mais uma vez, o som da Bahia ganhava o mundo Neguinho do samba provou que a leveza das mulheres emprestava um swing diferente ao samba reggae Com a banda de dar, a batida ganhou ainda mais força e beleza O samba reggae divide espaço no velho reduto do samba, a mesa do barco Onde as raízes são preservadas por muitas gerações A musicóloga Cristina Oliveira diz que tem modismo na música também Na Bahia o samba foi tomando tantos caminhos e a cada um deles se enriquecendo Esses desobramentos dá-se a partir, primeiro, da motivação Da vontade de fazer música Que é uma coisa latente no povo baiano Qualquer momento, manifestação de alegria É motivo de se reunir um grupo e começar a tocar, de fazer uma brincadeira Criatividade do baiano, criatividade Nossa, está sempre surgindo alguma coisa Tenho certeza que no próximo carnaval vem uma coisa nova aí O samba do recôncavo se misturou tanto, ganhou outros elementos E se transformou no chamado pagodão Que roda De viola Reggae O de cozinha O samba está sempre na sala de visita do baiano Em lugar de destaque Afinal, foi aqui que ele nasceu No próximo bloco Toda uma geração inteira de sambistas não deixa o samba morrer O samba tradicional A música popular do Brasil Ao longo dos anos, ele pôde até ganhar formas diferentes Mas tem muita gente boa ainda fazendo samba de raiz Quando os sambistas Valmir Lima e Nelson Rufino se encontram Só sai coisa boa É muita história pra contar Dá pra escrever até um livro contando, por exemplo, como surgiram as músicas Parece incrível, mas foi a crise no samba que levou o poeta Valmir Lima a compor em 1977 a música Ilha de Maré Um dos mais belos sambas de roda cantado por Alcione Valmir tinha acabado de participar de um seminário de música na Bahia Tulsa Onde se discutiu que os compositores estavam abandonando o samba de roda Valmir saiu dali preocupado No fim de semana, atravessou o mar e foi à Ilha de Maré A inspiração surgiu e ele fez o refrão Valmir Lima só conseguiu terminar o samba dias depois na rampa do Mercado Modelo Eu vim de Ilha de Maré, minha senhora Pra fazer samba na lavagem do Bonfim Saltei na rampa do Mercado e segui na direção Cortejo armado na igreja da Conceição Valmir Lima é um mestre para os sambistas da nova geração Em 50 anos, compôs mais de 200 músicos Vive do samba até hoje A música é seu ganha-pão O samba é minha vida, o samba é minha religião Então eu faço o samba como uma reza, uma oração Porque o samba por muito tempo, durante muito tempo Foi do samba que eu tirei o sustento pra mim, pra minha família, pra educação dos meus filhos A paixão de Nelson Rufino pelo samba é tão grande Que lhe coloca todo ano no carnaval um bloco na rua para celebrar São mais de 4 mil pessoas dividindo com ele uma emoção única no bloco alerta geral De 3 anos para cá, até os sambistas do Rio de Janeiro e São Paulo Se renderam os encantos do bloco de samba dos baianos Nelson Rufino conviveu com a música desde cedo O pai tinha um serviço de alto-falante em casa E aos 10 anos de idade, Nelson sabia de cor mais de 100 músicas De Moreira da Silva a Luiz Gonzaga Com a mãe conheceu a música do Recôncavo Mas quando chegou à adolescência, ele colocou na cabeça que seria jogador de futebol E foi para o Rio de Janeiro em busca do sonho O futebol pode até ter perdido um craque Mas a música ganhou um artista Eu agradeço ao senhor pelo caminho que trilhei 60 anos, não gosta de dar entrevista, quando sobe ao palco, muda todo o script Show para ele é como se estivesse em uma roda de amigos Não tem diretor que consiga fazer com que Nelson siga o roteiro Mesmo porque Nelson Rufino não se considera um artista É um barqueiro de sempre, modéstia dele Nelson Rufino nasceu com dom de poetizar Mas não gosta de falar da obra Se nega a dizer quantas músicas fez até hoje Só gosta de cantar A voz feminina do samba na Bahia é esta mulher Gal já foi rainha e princesa do samba Hoje, com muito orgulho, é a senhora do samba Para mim é um prazer muito grande É uma emoção muito forte, sabe? Ser sambista Neto Bala É ele, o caçula, o mais novo do time Que faz samba de raiz na Bahia Neto entrou para o samba em 1995 No auge do pagodão Criando um grupo que ele chamou de profissão samba Foi uma forma de protestar contra o rumo que a música estava tomando na Bahia Você estava insatisfeito por quê? Com certeza, eu não encontrava sentimento, eu não encontrava poesia Não encontrava as grandes frases, as grandes metáforas dos nossos grandes poetas Como Caymmi, Nelson, Ederaldo, Edil e outros e outros Então, na verdade, eu me sentia órfão do sentimento de falar de amor Do sentimento verdadeiro de maioridade O grupo escolheu Pelourinho para o protesto pacífico Terminava o show aos domingos na Praça Quincas Berro d'Água E o profissão samba saia tocando pelas ruas e ladeiras O grupo cresceu E hoje toca no espaço Viola Vadia na Boca do Rio Esta é a única casa de show de Salvador A sexta-feira aqui é sagrada Quem gosta do ritmo tem o encontro marcado a partir das 10 da noite O público é formado por gente de todos os níveis sociais Quem em comum tem o gosto pelo samba raiz Aquele samba que faz tanto as mulheres quanto os homens requebrarem as cadeiras sem nenhum pudor Um samba que começa no pé e vai subindo, subindo, tomando conta de gente que já está começando a viver Ou que já viveu muito A vida é boa Isso aqui está sendo um ponte de toda sexta-feira Está uma maravilha isso aqui A gente fica aqui até de manhã Eu trabalho três turnos Aí eu desestressar Torival Caim é que tem razão Quando disse que quem não gosta de samba, bom sujeito não é Música 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 Música